Música Então nós temos aí essa proposta de lei, ficha limpa, que mais de um milhão e trezentas pessoas assinaram. E é um desejo, pode ser que ainda seja inicial, mas de que as coisas mudam. Só esse fato de Brasília mostrou até que ponto nós chegamos na falta de pudor. Não se rouba mais nem com cuidado, se rouba às claras, vergonhosamente. Bem, essa proposta de ficha limpa, de não poder se candidatar quem já foi condenado em primeira instância, quem já renunciou ao mandato, pessoas que não têm qualidade para cuidar do bem comum, porque pensam só em si. E o número já passou de um milhão e trezentos, inclusive uma notícia boa para os que querem o bem de Rondônia. E é ameaçadora para os compradores de votos. Dos estados do norte, Rondônia foi a que teve mais votos, 24.700 votos para essa lei da ficha limpa. E Manaus, Amazonas, 16. Pará, que todos os dois têm um número bem maior de habitantes, chegaram a 16 mil. Então, eu creio que é um alerta para os candidatos do Brasil, aqui de Rondônia, e para todos nós. Algo começa a mudar. Começamos a perceber que política tem que ser bem comum, tem que ser expressão coletiva de amor, e não meio para enriquecer a si e aos seus. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto